Oi galera, eu só tô aqui no início do vídeo pra falar que isso daqui é um vídeo de trollagem com o Diniz Mano, esse vídeo tem mais de 20 minutos, então por favor, vai, deixa o like E por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Porque a gente tá quase chegando aos 100 mil Falta pouquíssimo E bom, por que eu tô aqui no início? Só pra avisar, a gente, mano, esse vídeo tá muito longo, tem 20 e poucos minutos Só que ele tá muito maneiro, então assista tudo por favor, de verdade E eu sei que você deve estar estranhando Ah, por que o Diniz postou vídeo às 9 horas também que foi trollado? Porque eu falei com ele depois, veja o vídeo inteiro que você vai entender Mas só pra meio que introduzir, eu falei com ele depois da trollagem, ele ficou muito pistola E depois que eu falei com ele, ele viu que era tudo uma zoeira, não sei o que E resolveu postar também às 9 horas, então a gente meio que combinou um horário Eu sei que eu posto 2, 3 vídeos por dia, mas hoje eu só tô conseguindo postar um Porque é um vídeo gigante, como vocês estão vendo Eu não costumo trazer vídeo de 20 minutos pra cima Mas enfim, eu espero que vocês gostem, recompensei isso deixando o like e se inscrevendo no canal, beleza? Então, bora pro vídeo que tá muito maneiro E, mano, vou colocar aberto aí, ó 10 mil likes eu trolo ele de novo Não vai pegar 10 mil likes, mas vai que não Então é isso, bora pro vídeo e vamos lá Chama o bebê Entra aí no mancho WG E aí, bora? Eu preciso arrumar a textura, a textura não O FOV, mano, eu não jogo o PVP Meu Deus Vocês vão gravar agora? A gente vai, fake Não, fake, não tá aí, mano Não, eu até carregaria vocês dois, tá ligado? Tá bom Só que eu vou ter que sair, velho Beleza, mano Eu vou montar aqui porque eu vou tomar banho Que depois eu acho que eu vou gravar ainda Ou, sei lá, fazer alguma coisinha Suave Porque eu tô sem pedir pra amanhã, tá ligado? A gente vai demorar, sei lá Uma hora e tal Não, relaxa, depois você me chama Eu também tenho que gravar com você Tá bom, então Eu vou montar aqui no Discord e botar uma banho já Suave Entra aí WG A2, A2, A2 Valeu, valeu Olha, eles não tão me escutando, velho Eles não tão me escutando, galera Galera, eles não tão me escutando Eles não tão me escutando O que aconteceu O vídeo de ontem Eu postei E falei que se batesse uma boa meta Eu ia trollar O O O O Diniz, velho E eu sabia que ele ia querer gravar a HG hoje Porque a gente já tinha marcado a gravação agora E Tipo, eu coloquei eles aqui no meu Discord Pra gravar Porque aqui eu posso mutar e conversar com vocês O que vai acontecer, basicamente É Eles vão tentar gravar Eu falei pro WG É Ajudar ele Porque ele tinha chamado ele WG Eu falei que não ia poder Eu falei assim WG Vai você ajudar ele Porque senão ele vai desconfiar Que tem duas pessoas na sala do Discord dele E ele tá sendo trollado, tá ligado? Então Eu pedi pro WG ajudar ele Então Vamos trollar ele aí E vamos lá Mano Eu não manjo nada de HG Nada, nada Galera, o WG Me setou mod, velho Ele me setou mod Pra eu poder zoar, velho Nossa, velho Meu Deus Eu tô muito feliz Eu não consigo tancar aquele jeito Eu tenho que sair Eu preciso de Fentão, tá ligado? Não, eu sei de Cangaro e Blink O que que é Blink? Nossa Nossa Você vai tipo blocos de distância Caraca Mas Cangaro Eu não posso ir de Cangaro Colocar bloco E subir na gaiola E sair do grade Do grade Beleza, galera Começamos aqui E na WG Meu, já pegamos uma montanha Aí Começou trollando Já vim aqui WG A gente é muito ruim No PVP Olha isso Galera Se esse vídeo der certo, galera Mete muito like Que quem sabe É a volta do HG Volta do HG Volta do HG Galera É o seguinte Será que se a gente conseguir A gente ficar Mano, aí tu 50 vivo Já tô feliz, tá ligado? Esse daqui é o Diniz Esse daqui é o Diniz Ele é o Urgal Ele é o Urgal Ele é o Urgal Ele é o Urgal 390 menos Mano, eu não sei nada De HG mais, velho Tipo, sopa É Calma, eu vou tirar a madeira dele Vou tirar a madeira dele Aí eu consegui Ganhar nada É Tá, vai Mano, a gente tá Com uma Combinação até que é o Urgal Tá com o Fanto Urgal Fanto pra gente correr Caso alguém Pra gente dar um daninho a mais No cara, né Oh, beleza Ah, então comecei Você tá com o mesmo kit Que o meu? Tô, tô Peguei a mesma coisa Aí o cara Não tem criatividade Tem que eu tenho que copiar Os meus kits Pelo, eu peguei 10 Sabe o Tchê? O que? Eu tô pegando madeira Não tá vindo, velho Eu não tô entendendo Como assim? Mano, eu quebrei Que isso? Por que não tá vindo a madeira? O que tá acontecendo? Eu não sei, eu tô Aqui, ó Tá indo pro seu inventário direto já, não? Não, eu só tenho uma madeira Eu fiquei Mano, você fez minha espada Fala aqui sim, pelo amor de Deus Meu Deus Não, eu vou ficar Não, não, não Tá trolando, velho Tá trolando, velho Aí toma Eu vou ter as madeiras Ai, meu Deus, velho Mano, eu não sei Agora, agora eu tô com Eu tô com, tá Eu tô com as Então eu vou fazer isso pra gente Beleza? Sabe, o Mute O Mute Só bora ver o Mute Tá pronto Aí já foi Ai, ai, ai O Mute Aí sim Vou pegar a Cangara Peraí, você tá de qual Nick? Mano, meu Deus do céu Barra Barra Meu Deus do céu, aumenta o tempo Aumenta o tempo Aumenta o tempo Eu não vou conseguir fazer tudo Meu Deus do céu Barra Nick Barra Nick o que? Randall? Meu Deus, aumenta o tempo É, Nick Randall, vai Pelo amor de Deus Aumenta o tempo O vídeo de hoje Aumenta o tempo Com o Cogaro E o Gal Mano, é Aquele kit Nostálgico, tá ligado? Raiz E tá com quem? Ah, pelo amor de Deus É o WG Se tá presente aí, fio E aí, galera Beleza? Aqui é o WG Eu vou ficar Nossa, agora vai dar certo, mano Pera, galera Conseguiu uma gameplay Eu e você A gente é muito bom, velho O pessoal fala que a gente joga mal pra caramba Eu quero Eu vou chegar a fudir, mano A gente Caio 18 2018 A galera É mestre do PVP Mano, se a gente Agora vai, mano Agora vai Agora vai, agora vai Agora vai, galera Cadê você, velho? Eu tô indo pro coisa Fala sua coordenada Eu tô indo pra 300 400, 400, 400, 400, velho Vamos encontrar lá Estamos com o Kangaro Galzinho Build lá no teto Boa Já tá com o Belo? Como que tá? Fala aí Aí, Cleitinho 12 Tá aqui, velho Tá pedido demais, né? Aí trolou Aí trolou Tá, cadê você? Opa Tô pegando madeira aqui Tem um cara aqui, velho Eu tô exatamente 400, 400, praticamente, velho Ah, já vi Leonardo Campos Mano Leonardo Só vem aqui Famoso Leonardo É você aqui? Sou eu, sou eu, sou eu Beleza Ô, Wilty Ô, Wilty, mano Mano, 40 segundos Coloca a tag Coloca a tag Que aí dá pra saber Mais fácil que você Ali, ó Leonardo Campos Velho, a gente tem que pegar As paradas rápido, velho A gente tem que pegar As paradas rápido Ali, ó Leonardo Campos, moleque Eu vou chegar full iron Pra não dar muita pista, galera Meu Deus, velho Mano, eu não sei, velho Faltam 30 segundos, velho Tá, tá, tá Calma, é de madeira? Calma, vai ser agora, galera Vai de madeira, vai Vai de madeira, vai de madeira Vai de madeira, vai de madeira Meu Deus, amigo Caraca, velho Eles tão ali na frente, velho Tá, vai Eu peio, eu peio pra você, velho Você tá com as poções aí, não tá? Eu tô, eu tô, eu tô Aqui, aqui, tá Vou com a mão dessa Boa, 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 boa Agora eu vou Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vem, vem, vem Atrás, atrás, atrás Eu tô terminando Eu tô terminando Eu tô terminando Que isso? O cara tá voário O cara tá voário Ele pegou o quê? Corre, corre Não, vem comigo Vem comigo, vem comigo Mano, ele tá com o quê? Que isso? Que isso? Meu Deus Meu cara pegou o foário E tem um cara aqui Meu Deus do céu Eu e você Mano, que que é a gente? 2018 Não dá pra gravar, mano, velho Caraca, dois caras pegou o foário Mano, meu Deus Cara, eu bati na... Meu Deus Meu Deus Meu pai vai vir aqui Já é meia-noite já, praticamente, velho Meu Deus do céu, cara Vem, vai a mesma Não dá pra gravar a G, velho Mata ele, mata ele na mãozinha, velho Não, eu vou tomar uma strange aqui pra... Aí, mata a mãozinha, mata a mãozinha, velho Ele pegou pirâmide Mano, ele cara... Ele cara que tomou muito rápido, velho Peguei-se Um templo, tudo junto Não, um templo, uma vila, tudo junto É, tô em 288... 283? Eu tô com você, velho Tô com você Tá, tá, tá Beleza Ó, calma Dessa vez você faz espada, velho Meu Deus, vou morrer Ah, não vou não, sou cangara Espada boa a gente fez Se não, a gente podia ter matado o cara ainda, né, Diniz? Pô, você trolou de novo Não, o bom é que a gente tá em 300, 300, 200, velho Não vai vir ninguém pra cá, velho Aqui Tipo, a gente tá quase no force field E, mano, aquele cara... Que é isso, WG? O quê? WG, 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 WG Eu custo... Ok, 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 ok Não, 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 não O que é que é isso? O cara foi... Não, WG, o cara foi... O Iron tá aqui, velho Como assim? O cara foi o Iron tá aqui, mano Ele tá aqui, ele é pra... Meu Deus, eu morri Eu renasci no mesmo lugar Cadê você? Você tá vivo? Eu tô aqui no 160, cadê você? Mano, eu tô indo pro mesmo lugar Aquele! Ele tá aqui! De novo! Ele tá te cagando! Meu Deus do céu Como é que ele sabe o que ele... Mano, pelo amor de Deus Que merda que merda que merda é essa? Será que nós somos um kit no manjo que dá pra... Meu Deus do céu, o cara vai matar de novo O cara vai matar de novo O cara vai matar Corre, Diniz, corre, Diniz Falta, falta Caraca, por quê, velho? Por quê, mano? Cara, eu tô com o bruginho, não dá pra gravar, velho Eu tô em 200 menos 200, cadê você? Opa! 200, 200 Ah, minha voz não tá passando pra você Cadê você? Eu tô indo, tô indo, tô indo Aqui, o que, o que, o que? Mano, ó, 4 menos 540 Ainda dá pra gente estruturar, velho Dá, dá sim Não, não dá não Tem um cara aqui disso Não, meu Deus do céu Cadê, cadê? Não, 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 não Viaja não, não, não Ah, não Que isso? Não, não, para, para, para Não, não, para, para Com o bruginho, o cara é hack Comment ele, como ele, como ele, cara é hack Mano, cara é hack O cara é hack Only Lets WG Bunny WG Bunny WG Bunny WG Bunny WG AAA O cara tava subindo O cara também Mano, ele anda no 500 Malca em 10 minutos, meu Deixa eu ver Aqui, deixa eu bater nele Não dá Ele pode ser hack, hein Será que ele é hack? Ele pode ser hack? Mano, cara Cadê ele? Cadê ele? Vamos ver se ele tem aqui no walkback Vem cá Deixa eu ver Mano Fica vendo aqui O que é isso? Ele não morre, velho Olha isso Mano, ele não morre, velho Olha isso, explodiu Não, beleza, né Não, agora ele tá trolando Não, acho que eu vou banir Mano, não dá pra gravar mais HG, velho, em 2018 Ele não morre, cara Olha isso, o cara não morreu, beleza Eu acho que deve ter algum hack de explosão Legal, ele não morreu, sério, velho Algum hack de explosão Agora vai dar, vai, vai, vai Meu Deus, eu tô expindo todo o mapa por causa desse cara Cadê, cara? Tá aqui, tá aqui em cima da árvore, velho E aí, ele leva a caber Mano, peraí, peraí, peraí Se ele viver isso daqui Ele tá falando abuso Ele tá mandando abuso Ah, tá Se ele viver isso daqui, eu desisto Aqui, vai, ativa aí, desisto Que que é isso? Não, para Esse é o bloco mais forte do Minecraft, cara Ele morreu, ele morreu, ele morreu Agora eu acho que ele morreu Ele tá vivo Não dá pra gravar HG, em 2018 Que que é isso, cara? Ah, não, aí não dá Mano, ele é VIP, que que ele é, velho? Peraí, peraí, derrubei ele aqui Mano, ele toma aqui knockback às vezes só É, então, ele tá falando que a gente abusa Eu não tô entendendo, velho Ah, ele deve estar de auto-sup Peraí, deixa eu ver aqui Deixa eu bater com ele na espada Descurando o inventário dele Mano, ele tá... Tá pro jeito, tá com 60 Ele tem uma conempo no capital Será que ele é... Será que ele é... Será que ele é... Eita, pô Será que era que ele é o servidor? Deu ruim Chamou o maleão Labrindia, o que aconteceu, velho? Não sei Eu tô... Abre o inventário dele Ele tá com 60 maçãs do capiroto Isso não é possível Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Mano, é por isso que ele matou a gente Eu vou tirar antes de jogo Ele deve ter pegado o item criativo, cara Ele tirou, por que ele tirou? Ele deve ter pegado o item criativo Aham Ele deve ter pegado o item criativo Vê se ele pega mais alguma coisa Calma Comem, tem... Morreu? Com o nick dele, come aí Eu não sei Open de inventário e off-cate Ah, não A gente tá abrindo o inventário dele Acho que ele que tava pegando coisa, velho Não, eu que abri o inventário Olha, esse cara não morre Eu vou bater com a espada nele Se ele não morrer, aí eu desisto Ah, eu vou pegar a espada também, velho Pera Bora o paninho Eu tô batendo nele Acho que é hora de... Ai, morreu, morreu Mano, que que é isso, velho? Não sei Ah, mano, não dá pra gravar o HG, velho Eu tenho... Mano, meu pai veio aqui Pera aí, rapidinho Ele foi lá pro meu pai, velho Mano, deu merda Eu dei rage, velho Algum desgraçado desse Tá faltando já foi de nisso Se vai, mano Já tá faltando foi de nisso, velho É hoje mesmo É hoje mesmo Bebê, vamos vir aqui pegar madeira Humilt, como sempre Tá pegando madeira, Leonardo Campos? Você quer fazer a espada pra mim ou de novo? Ah, eu acho que sim, velho Mano, eu tô quebrando madeira de novo Sei lá, mano Eu quebrei toda madeira De novo, cara O quê? Eu não sei, cara Tipo, vem madeira Ai, para de vir madeira Eu não tô entendendo, velho Eu tô ficando pistola, velho Eu tô ficando real pistola Agora Pra mim tá normal Pra mim tá normal Não, relaxa Eu já tô com seis maneiras Eu não tô com madeira Que isso? BG Não, 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 velho Não, é você Mano, olha isso Eu tô com... Mano, eu tô com uma madeira Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, eu não tô zoando, velho Eu não tô zoando Vê aí, como que tá agora? Não, agora eu tô com três Porque você me dropou ali Ah, Dino, você tá trolando Você não pegou e fica falando que pegou Caraca Caraca, não é do jeito Para com isso, velho Eu preciso gravar, mano Mano, que ilusão, cara Mano, para com isso Eu vou morrer pra cara aqui, velho Eu tô pegando madeira Sai a madeira, velho Eu tô pegando a madeira Então o manche tá bugando É isso, o manche é bugado É isso que você quer falar Caraca, velho Ó, eu tô com três madeiras Tô com três madeiras Quatro madeiras Já começou, já saiu Só falta me falar agora Deixa, deixa agora Não, tô com cinco madeiras Tô com espada, bonitinho Madeira Eu vou deixar eles PVP Contra alguém primeiro Para não ficar tão... Tô na cara Caraca, tem um cara aqui Caraca, tem um cara aqui Caraca, tem um cara aqui Calma, calma, calma Eu saí Tô com sopa, tô com sopa Tô com sopa Vou tomar o gol, vou tomar o gol Tem um cara aqui em cima Em cima dessa árvore aqui Tô aqui, tô aqui Ele tá fraco ou tá forte? É, eu não sei Ele tá sozinho? Ele tá fraco, ele tá fraco Ele tá sozinho Matei Beleza, matou O Milt Primeiro aqui no vídeo Então vai deixando seu like aí, galera Calma aí Caraca, ele tinha muita madeira Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, velho Tem cara aqui Pelaginho, Pelaginho, Pelaginho Pelaginho, Pelaginho Tá tentando focar você Tá tentando focar você Só vem, só vem, só vem Só vem, mais uma kill Mais uma kill, meu bom Mais uma kill, meu bom Vai, vai, vai Olha lá eles, olha lá eles Ele tomou o gol, ele tomou o gol Ele tomou o gol, velho Que que é isso, velho? Ele tomou o gol, não Ele é o gol também Mano, eu não sei, velho Ele tá lagando, velho Que que tá acontecendo? Aí, bate aí Aí, matou GG, doze, que isso? Eu falei que era bom Pelo amor de Deus Agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ruxa, ruxa, ruxa Bora, bora, bora Ruxa, ruxa, velho Ruxa com a bolsa Não, eu tô até em casa É o mesmo da passada É o mesmo da passada É o mesmo da passada É o mesmo cara Mano, esse cara tá me seguindo É possível Mano, é o mesmo da passada Ele tá furrando Não, peraí, peraí, peraí Corre, corre, corre Vem, dirizinho Bate nele, bate nele Bate nele Me ajuda, WG Peraí, calma aí O que que é isso? Mano, tem um cara furando Você morreu de novo pra ele? Mano, tem um cara furando Com quatro minutos Você tá de sacanagem Mas também é complicado Você é horrível, né? Caraca, como que você morreu pro cara? Vai ser firme WG É quatro minutos de jogo, velho Ele tá de vila, mano Sei lá Ou ele tá WG Vila A gente foi no pântano Mano, e como é que ele sabe Onde a gente tá toda a partida, velho? Mano, você fica trocando Você fica procurando madeira Você fica descurtidão Tirando minha madeira, velho Não dá pra gravar, não, velho Não dá pra gravar Eu tô em menos 100 Do 90, menos 160 Tá, peraí Tá, eu vou pegar minhas coisas aqui, velho Eu vou ficar no shift Eu vou ficar no shift e vou pegar madeira Mano, se fica com 40 Ih, então cuidado pra não morrer Que se morrer agora Você morreu pra sempre, tá? Ah, é real, né? Não renasce Não Mano, cadê o Diniz? Pelo amor de Deus A gente ia ter que ir pra outra partida Ele não morre, pelo amor de Deus Tá, tá, vem pra mim Vem pra mim que é sucesso, velho Pronto, aqui, achei você, Diniz Cadê, 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 cadê Vem cá, vem cá, vem cá Pega madeira Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ele tá aqui O que que é isso, velho O que que é isso, mano? Banha esse cara Barra ban Barra p ban Barra p ban Cleitinho 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 12 Calma aí, é barra p ban Meu tk não tava funcionando o número Eu quebrei meu tk Como assim? Peraí Eu vou ter que usar o 1 e o 2 Quem é que eu bana ele? Não, peraí Barra p ban Cleitinho qual Motivo Leitinho 12 É o motivo, é... Mano, motivo ou qualquer coisa Cheitinho Romano meu contato Eu não tô conseguindo banir É assim, ó Barra p ban Eu tô Você acha que eu não sei escrever, velho? Eu sei escrever o do... O que que é isso? Tá muito bravo Assim, ó Barra p ban Cheitinho ADD é o nome do cara Cheitinho Meu Deus, não, 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 não Mano, que cara é ridículo, velho Mano, que isso? Mano, não Cara, é por isso que não dá pra gravar, velho N... O N é o N é o N O que, o que? Eu tô tentando banir O que que é? Você não sabe quem é ele Como assim quem é ele? Ele não é uma pessoa qualquer Ele é o seu fake Ah, não E aí, galera Tira Você é retardado Alô? E aí, galera Mentira, mentira Como é que isso? É sério? Gustavo do Cleitinho 12 Eu vi pelo Pelo barra fake agora Acabei de ver ele Ah, agora Agora eu vou explanar a real Agora eu vou explanar a real O WG é meu complo Ele já sabia É sério isso? É sério, Diniz Nunca nem vi Mano, eu fake Mano, eu Mano Nossa, velho Tá feliz com a trollagem? Mano, você Mano, que escroto Isso é escroto, velho Eu preciso de... É que o Diniz tava muito bolado A última partida Ele já quase desfio a casa dele inteira O pai dele foi lá E agora Agora é quase... Mano, é meia-noite Eu não vou conseguir gravar mais nada pra amanhã, velho Cara, que... Mano, que ideia de merda é essa? Mano, eu nunca... Cê tá bravo mesmo? Mano, fake, sem noção, velho É trollagem, cara É vídeo, calma Cê tá bravo mesmo? Mano, que trollagem, velho Que troll... Mano, mano, tem... Ah, peraí, não Caraca, fake, mano Que sem noção, velho É vídeo de trollagem, WG Calma, calma, cara Diniz, calma É que eu tô gravando Eu tô gravando Vai pro meu canal Relaxa Mano, também tô gravando Não, beleza Eu vou passar isso aqui, então Beleza, então Beleza, então Não, é trollagem Beleza, então, mano Ele saiu, mano Ele saiu do Discord Mano, o Diniz ficou bravo mesmo Não, ele ficou bravo real, mano Nossa, você tava gravando comigo Nossa, mano Ele meteu um mó xingão ali Não, eu tava... Tá bom, né Enfim, galera O vídeo foi esse Vai lá e comenta no canal do Diniz Não briga com fake Mano, eu tô... Eu tô assustando Desculpa, desculpa o seu fake Tem que falar um bagulho desse Desculpa Desculpa o fake Desculpa o fake, ó Palmas aí, tá? Palmas aí pro Instagram O meu vídeo, tá? Palmas aí, ó Calma, cara Você tá zoando? Você tá falando sério? Eu não sei se tá zoando Beleza, beleza Não, beleza Show, jogo, valeu Eu não sei se tu tá zoando ou não, Diniz Caraca Pelo que eu conheço ele Eu acho que ele tá zoando Ele saiu Ele tá muito bolado Ele saiu de novo Mano Caraca, velho Tá bom Não, ele deve ter saído do PC Agora você olha Tô mal bolado Meu Deus Mano, eu vou tentar ligar pra ele, velho Tá, tenta... É, tenta falar pra ele Eu vou tentar ligar pra ele no Atos, velho Mano Caraca, velho Foi só... Foi só zoeira, velho Ele não pegou muito bem a trollagem, não Acho que não Deixa eu tentar... Mano, eu juro que eu tô com um pouco de medo De perder a amizade, tá ligado? Deixa eu tentar ligar pra ele Alô, Diniz? Alô E aí, mano? Mano, é sério isso? Mano Calma, cara É brincadeira É, tipo... Tá mesmo boladão assim mesmo Mano É uma pouca da manhã já É quase meio... Caraca É sério É real mesmo E agora? Qual que vai ser o vídeo amanhã? Uai Você não gravou? Posta isso, velho Eu vou postar essas merdas? Essas partidas ridículas? Calma, cara É trollagem A galera vai gostar Relaxa Foi engraçado Tranquilo, então Beleza, então Não, você acha engraçado, então Relaxa, relaxa Mano Da BG Eu te chamei pra gravar junto comigo Pra, sei lá Tipo, sei lá Ajudar seu canal também E você fica junto com ele, mano Tipo É ridículo, tá ligado? É tipo É... Sei lá Isso meia-noite, tá ligado? Faz trollagem, tipo Não dá tempo de gravar mais nada Agora você me chamou Pô, se você tivesse me chamado É, não Aí você... Beleza Aí você aceita a ideia de merda Merda De merda De bosta Ele falou pra mim Eu falei pra ele gravar com o dia mais tarde Ele falou Pô, eu tenho essa trollagem pra fazer com ele Sobre, beleza Então Caraca, mano Tá bom Enfim O vídeo foi esse Vai lá no canal do Diniz Provavelmente ele vai postar isso Eu espero A não ser que ele grave outra coisa Que eu acho difícil Porque já é uma e meia da manhã É... É isso então Valeu galera Passa no canal do WG Passa no canal do Diniz também Comenta lá que eu sou legal Que não é pra brigar comigo E tchau Não tem o que falar Bom galera Eu tô aqui no final do vídeo Só pra falar Que, mano 20 minutos de trollagem A gente se resolveu Já, relaxa A gente não tá mais brigado Eu conversei com ele Ele tava estressado Porque ele não ia ter vídeo Eu falei pra ele postar isso mesmo Então provavelmente ele tá postando junto Na verdade a gente tá postando junto Eu conversei com ele Falei que eu ia postar as 9 E eu pedi pra ele também postar as 9 Esse vídeo Porque eu acho que vai ficar legal Lá no canal dele E eu acho que vai ficar tipo Um negócio que vocês vão ver Os dois lados É... Tipo Eu conversei com ele Falei mano Eu vou postar esse vídeo Foi uma trollagem E... Posta as 9 A sua visão Ele entendeu depois Ele tava bem estressado na hora Mas depois ele entendeu Ele viu que Era uma parada que gerava vídeo pra mim E também ajudava ele De qualquer forma né Então acho que ficou bacana Mano Por favor Deixa muito like Sério De verdade Vocês impediram demais isso Então é isso Só queria tá agradecendo aí Afinal É nóis Valeu Falou E tchau